Hoje vou mostrar as turbinidae. São muito apreciadas pelos colecionadores e são herbívoras. Não comem carne. Começando aqui pelas astras. Astreas, Astralin calcar, Astralin piliolum, um lapilus, outra latispina do Brasil, um provisório das filipinas, um rodostom das filipinas, estudo da Austrália, Astralin, agora Bulma, Bulma Barchi das filipinas, girilus, outros girilus da Indonésia, uma amarela, um dos girilus grandes das filipinas, uma bolma gotata das filipinas, bilgranosa de Taiwan, aqui Maynardi, mas esta é da Ucrânia, é fóssil, é a Bulma Micoconcha, depois para aqui fora, Bulma Minotirradiosa, uma das filipinas, outra um bocado diferente do outro lado, que é das filipinas, são muito grandes, Bulma Pérsica, Bulma Pérsica, Bulma Pérsica das filipinas, de Portugal a Rugosa, agora aqui, esta é muito pequenina, não é difícil de mostrar, há telas, aqui a Gildefordia Ioca, Gildefordia Ioca, muito bonito, outra Gildefordia Ioca, aqui uma Lipopuma Phobium, muito bonito, Lipopuma Tectum, Lipopuma Tectum, tem o vidro por cima, aqui agora, uma Lipopuma Tuber, da Venezuela, Cinérios das filipinas, Coronata de Moçambique, várias, tem toda esta tampa forte, o tipo de pedra, parece-me uma pedra, calcária, Prisogaster Elevatus, do Chile, depois Níger, também do Chile, os Turbos, Turbobrunios das filipinas, Brunios de Singapura, o Turbocanaliculatus do Brasil, depois uma Castanha Brapuga Dominicana, aqui tem que afastar que é muito grande, o Canaliculatus do Brasil, muito maior, o Crisóstomos, do Turbos, Turbocrisóstomos, da África do Sul, o Cidaris, o Cidaris Natalensis, uma outra subespécie deste Turbocidaris, depois o Cornutus do Japão, o Cornutus, Turbocrasus, depois Turbociraceae, Eicei, Eicei do Brasil, e Turbohetroquellus das filipinas, o Intercostalis das filipinas, Turbohetroquellus, Turbohetroquellus de Moçambique, aqui um Petolatus de Moçambique, uma tampa muito bonita, depois aqui outro Petolatus das filipinas, muito bonito também, Turboradiatus de Moçambique, um mais limpo, outro assim mais normal, natural, depois um Rivei, Turbohrivei das filipinas, outro Rivei muito diferente da Indonésia, uns Armaticus da África do Sul, aqui os Saxosos do Panamá, e agora aqui um Semite, Turbohrivei das filipinas, se terão os giros da Indonésia, se terão os giros do Japão, um pouco diferentes, e Ticaonicus, este é de Singapura, depois um pequenino, que é o Vanilla Unguis de Panamá, aqui o Turbohetroquellus das filipinas, o Turbohetroquellus, este é fóssil de Portugal, depois temos aqui, a Megástria hondosa, dos Estados Unidos, e finalmente, o Metagoline tetus nodulíferus, do Iêmen. Tetus nodulíferus, pronto, ficaram a conhecer a minha coleção de Turbinida.